É Big, 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 é Música Música É o bom tempo. Um dia especial, te dou um presente, você não vê nada igual. Olha aqui menina quantos anos você tem, sei que você tá linda e merece parabéns. Eu digo, hum, o clima tá gostoso, hum, 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 eu vou comer seu bolo. Hum, seu pedaço vem primeiro, tem bolo pra tu e também pro baile inteiro. Ha, 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 tipo um, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique o seu bumbum. Te dou parabéns, quando para a bunda. Te dou parabéns, quando para a bunda. Te dou parabéns quando o Parabumba Te dou parabéns quando o Parabumba Te dou parabéns